Olá, boa tarde a todos! Bem-vindos ao Remulti, volume 25, neste dia 9 de setembro de 22. E aí, Kiesa? E aí, Marcelo? Boa tarde! Graças a Deus, né? O frio deu uma sossegada aqui em São Paulo, né, cara? Tava uma friaca danada, mas segundo a minha mãe, que ela comprou algum radar meteorológico por aí, ela falou que final de semana aí agora já esfria novamente. Vixe! É bom, dia 7 de setembro tivemos a independência do frio por alguns dias, pelo menos, né? Um calorzinho aí pra animar a galera, pelo menos dois, três diazinhos, mas é bom. Não, mas hoje tá gostoso, hoje tava 29 graus, agora tô olhando aqui no meu termômetro, 31 graus. É, eu saí um pouco depois do almoço, o termômetro do carro marcou 33. Ah, a galera chegando aí, Marcelo, tá vendo aí? Gislaine, Silvana, boa tarde pra todo mundo que tá chegando aí. DJ já tá aí também. DJ também, Gislaine, Silvana, boas tardes. Pessoal batendo cartão aqui no nosso bate-encontro, né? Claro, bate-encontro de sexta-feira às 17 horas. Legal. Bom, bastante assunto legal essa semana, né? Puta, e essa semana é uma semana recheada de coisas. Mas a gente começa também, novamente, a semana é marcada por um falecimento aí histórico, né, cara? A gente perdeu aí a rainha Elisabeth, né, cara? Pois é, a Lisbeth. Lisbeth, ou o Isabel também, Isabel II, né, cara? Pois é. Eu até tinha mandado uma fotinho dela aí, que é pra gente dar uma conotação aí pra esse evento, né? Ela que teve aí 70 anos. A gente não precisa nem falar muito, porque as TVs estão noticiando tanto, estão dando tanta informação, né, até da vinda dela pro Brasil, a passagem dela. A semana passada a gente falou dela, falamos da Woodstock Discos ali no Vale do Anhangabaú, e a rainha Elisabeth, ela passou ali de carro pelo Vale do Anhangabaú, e tem uma foto dela ali também, bem na frente ali da Woodstock. E essa foto aí, cara, ela mostra a rainha Elisabeth, em 1945, aos 19 anos, com o uniforme do Serviço Territorial Auxiliar, que ela, na época da Segunda Guerra, ela se alistou, né? Ela se alistou, não, mas ela entrou como voluntária ali, auxiliou os soldados durante a guerra como enfermeira motorista e mecânica. Ela se recusou a deixar o Reino Unido, né? Tinha uma proposta aí do pessoal que ela deixasse o Reino Unido, ela irmã, e fosse pro Canadá, mas ela falou, não, as crianças vão ficar, o rei vai ficar, a gente vai ficar também. E ela ficou e trabalhou ali na guerra. Então, essa daí é uma singela homenagem aí também pra Isabel II, Elisabeth II. Hoje eu vi uma curta entrevista, um pedacinho de uma entrevista de um dos seguranças que trabalhou com ela, uma anedotazinha da história dela, bem engraçada. Ele conta que todo ano ela ia pro Balmoral, né? Que é justamente o local onde ela estava quando faleceu. E aí ela saía pra passear nos jardins ali próximos, né? Fazer piquenique. E ela saía só com segurança, não tinha aquela trupe toda. Ela é mais o segurança andando por ali, sempre, né? Fazer um piquenique, caminhando. Ela já estava com uma certa idade. Aí um desses dias ela está caminhando. E aí encontrou com um casal de turistas americanos que estavam lá também, fazendo piquenique na região. E eles não reconheceram ela. Eles chegaram, começaram a conversar com motoristas ali. E aí perguntaram pra aquela senhora, né, simpática, né? A senhora vem sempre aqui? Fala, há 80 anos, vem todos os anos aqui, né? Aí eu disse, nossa, então se a senhora vem com tanta frequência assim, a senhora deve conhecer a rainha, que tem o castelo aqui perto, né? Fala, eu não conheço a rainha, mas meu amigo aqui conhece. O segurança. O segurança. Daí o segurança, sabendo que ela já conhecia ela há muito tempo. Ele já tinha certa intimidade, sabia que ela gostava de uma brincadeira também. Ele entrou na brincadeira, né? Aí um papo vai, papo vem. Daí o pessoal falou, nossa, o senhor conhece ela. Como é que ela é, né? Daí ele brincou. Ah, ela tem bom humor, mas às vezes é meio ranzinza e tal. Daí o pessoal chegou e falou, ah, nossa, o senhor conheceu então a rainha. Vamos tirar uma foto com o senhor. Deu a máquina fotográfica lá pra rainha. Tirou a foto da gente. Ela tirou a foto deles, depois ela trocou de lugar com eles, tirou a foto com eles, foi embora, cada um pro canto. Daí a rainha falou pro segurança. Eu queria ser um mosquitinho pra saber o que vai acontecer o dia que eles chegarem na América e mostrar a foto pros amigos que disserem que é a rainha. Sensacional. Sensacional, os caras não me reconheceram, isso é ótimo, né? Ai, caramba. Ô, Marcelo, deixa eu falar. Hoje, dia 9 de setembro aqui, a gente também tem umas comemorações inusitadas, cara. Uhum, manda lá. Hoje é dia do cachorro quente, bicho. Nossa. Eu já comprei pãozinho hoje de manhã, já vou fazer o meu cachorro quente aqui terminando o remoto. A comemora é comemorar. Pois é, e também é dia da grávida, dia do administrador, dia do bug, dia do médico veterinário e também é feriado em Macau, no Rio Grande do Norte, festa da emancipação política da cidade, fundada em 9 de setembro de 1875. Macau, pensei que fosse Macau lá no pé da China, não, é Macau aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, Macau lá no pé da China não é, não. É Macau no Rio Grande do Norte. Muito bom, muito bom. Então, se quiser já emendar mais uma história aí. Então vamos, já que a gente está falando aí de reis e rainhas, cara, vamos falar um pouco sobre esse período histórico aí que a gente está vivendo essa semana, né, completando 200 anos da independência. Só para a gente dar também um enredo aí para essa história, né. A gente, como Brasil colônia, né, a gente nos últimos tempos aí de Brasil colônia, a gente teve a vinda do rei Dom João VI, ele deixou Portugal em 1808, né, por causa da invasão do Napoleão, o Napoleão já estava em Portugal, né, na tal da guerra peninsular, que ele teve apoio inclusive da Grã-Bretanha, Irlanda e Espanha, né, e o Brasil até então, como eu falei, ele era colônia de Portugal, ele passou com a vinda do Dom João VI a ser a sede do Império Português com base no Rio de Janeiro, por isso que o Rio é aquela cidade que tem aqueles prédios históricos, tem aqueles casarões ali do tempo do Império, que é bem legal, é um passeio bastante interessante conhecer ainda as construções remanescentes aí desse período. E o Dom João VI e a sua corte, eles regressaram para Portugal em 1821, após a Revolução do Porto, deixando no Brasil seu filho herdeiro Pedro para governar o reino do Brasil como regente, né. O Dom Pedro que a gente conhece, Dom Pedro I, né, nasceu em 12 de outubro de 1798 e morreu em 24 de setembro de 1834 de tuberculose. Pra gente relembrar o nomezinho maneiro do Pedro, né, ele era Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, será fim de Bragança e Bourbon. E aí... A primeira lição dele é decorar esse nome quando é criança, né. Eu imagino se ele tiver que fazer aquele monte de assinatura ali em documento, como é que fica, né, cara. Tem que ser aquela assinatura super abreviada. Pra ele é uma rúbrica, né. Qualquer assinatura pra ele vira rúbrica, né, cara. Não tem como botar esse tanto de nome, né. E aí, em 7 de setembro de 1822, o Pedro proclamou a independência do Brasil após liderar uma guerra bem sucedida contra o reino do seu pai. Logo que o Dom João voltou pra Portugal, ele se rebelou, né, e declarou a independência no dia 7 de setembro. E em 12 de outubro ele foi aclamado como Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Ele não foi colocado como rei, exatamente porque eles não queriam essa conotação de reino, né. Eles queriam realmente que o Brasil fosse uma... um país, uma democracia, que o país fosse uma coisa diferente do que eles vinham sendo regidos ali, como colônia, né. Então, segundo o historiador Eugênio Egas, na tarde do mesmo dia 7 de setembro, após a proclamação da independência, o Dom Pedro compôs o hino da independência a partir de uma canção patriótica nomeada Hino Constitucional Brasiliense. Esse daí que tá na tela, né. A letra, ela é de Evaristo Ferreira da Veiga e música de Marcos Portugal, ela é datada de agosto de 1822. Então, o Dom Pedro, ele pegou essa música, que era uma música patriótica, e converteu ela no hino, o hino da independência, né. E esse seria o primeiro hino também nacional brasileiro. Ele foi usado durante o período do Brasil imperial, até a proclamação da república, em 15 de novembro de 89, como hino nacional brasileiro, e depois a proclamação da república, ele foi sendo gradativamente abandonado, e somente em 1922, no centenário da independência, ele voltaria a ser executado, né. E a letra do hino constitucional brasileiro, brasileense, né, foi publicada pela tipografia do diário em 1822, conforme esse documento aí que a gente tá vendo na tela. E você pode ver que ele tem dez estrofes, e a gente não canta as dez estrofes quando a gente canta o hino da independência, né. A gente canta, a gente omite as estrofes 3, 4, 5, 6, 8 e 10, né. A gente canta só três estrofes do hino, né. E esse daí é o hino da independência, que foi hino nacional também. Agora, o que é interessante desse hino da independência? Ele faz uso de duas figuras de linguagem. O hipérbato, que ele inverte a ordem direta dos termos da oração, e a metáfora, que altera a conotação das palavras, dando a elas novos sentidos. Então, o hipérbato, você pode olhar ali, tem já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Então, na ordem direta, essa frase seria, filhos da pátria, já podeis ver a mãe gentil contente, pois a liberdade já raiou no horizonte do Brasil. Então, no caso, a mãe é o Brasil, e os filhos são os brasileiros, e eles já vislumbram a possibilidade do Brasil ser um país livre, né. Esse daí é o hipérbato. E a metáfora, você vai ver em pedaços da letra que ele fala, por exemplo, os grilhões que nos forjava, da perfidia astuto ardiu, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Então, houve uma mão mais poderosa, é a vontade do povo, né, e que zombou, na verdade, que se desfez, né, desses grilhões, dessa, que mantinha preso, dessas amarras que mantinham preso, né. E da perfidia astuto ardiu, é uma traição bem arquitetada. Então, essa frase, ela demonstra bem esse contexto histórico aí do Dom Pedro se rebelar contra o próprio pai e traçar uma arquitetada, nova direção aí para os rumos do Brasil, né. Um outro ponto a ressaltar, que a gente já falou anteriormente, né, quando a gente falou lá do Anorirã Barbosa, que a gente falou que o samba usa a segunda pessoa, né, ele também usa o eu lírico desse poema, ele também usa a segunda pessoa do plural, que, quando ele se dirige aos interlocutores, que são os filhos da pátria, né. Então, já podeis, não temais, vosso peito, vossos braços, né. Esses são exemplos desse uso dos verbos e pronomes na segunda pessoa do plural, né. Então, como a gente falou lá na época que a gente falou do Adonirã, a música popular brasileira, ela fez uso aí nos séculos XIX, século XX, dessa segunda pessoa, exatamente para dar esse tom mais rebuscado das letras que procuram dignificar essa arte num tom sublime, né, essa arte da poesia, num tom mais sublime. E o Adonirã, como a gente falou naquela época, ele ia nessa contra, nessa contramão aí, fazendo um linguajar mais do povo. Então, é isso daí, um relato, um breve relato histórico aí do nosso hino da independência, que foi hino nacional e voltou a ser o hino da independência do Brasil. Bacana, bacana. E tem, inclusive, uma pintura aí, uma foto de uma pintura, que é o Dom Pedro, não sei se você recebeu essa foto aí, que é o Dom Pedro, é isso daí, é o Dom Pedro na tarde de 7 de setembro, ele fazendo o rearranjo da música, né, da música que é, que deu origem aí ao hino constitucional brasiliense, né. Então, tá aí o Dom Pedro fazendo esse rearranjo da música. Bacana, bacana. E você comentou, né, do... Bom, tinha a Maria Leopoldina, né, a esposa dele, à época, né, foi fundamental para a independência nossa, né, ela que escreveu aquela famosa carta, que aí o mensageiro foi, encontrou com Dom Pedro ali, às margens do Ipiranga, ali ele recebeu a carta e acabou gritando ali da independência, né. E um detalhe, você comentou mais cedo sobre o Napoleão, sabia que a Maria Leopoldina era cunhada dele? Sim. O Napoleão casou com a irmã, justamente, da Maria Leopoldina. E ela foi considerada a primeira imperatriz do Novo Mundo também, porque assim que criou-se o império, né, do Brasil, ela era imperatriz, e no caso é a primeira do Novo Mundo, não existia imperador aqui, nem imperatriz do Novo Mundo, nas Américas, né. E tudo isso com 29 anos, ela morreu com 29 anos de idade, olha só, né. Morreu muito cedo, né. Pois é, tanta coisa ela atingiu, né, com 29 anos. Pois é. E o Dom Pedro, ele acabou retornando para Portugal, porque a filha dele, com a morte do Dom João VI, a filha dele acabou assumindo como rainha de Portugal, né, a Maria II. E ele, na verdade, o irmão do Dom Pedro, ele fez uma uma tramóia lá, tirou ela do trono, e depois o Dom Pedro voltou para Portugal exatamente para reconstituir ela como rainha de Portugal. E aí o nosso Pedro, o nosso Pedro virou Pedro IV, tá, né. Ele virou Pedro IV lá em Portugal. Foi. Ele foi rei por um período, né, quando o Dom João VI morreu, ele foi proclamado rei, mas ele abdicou em função da filha dele lá. E a filha dele assumiu, só que teve um golpe ali, o irmão dele assumiu o reinado, e depois de uns anos o Dom Pedro voltou para Portugal exatamente para constituir ela novamente como rainha. Perfeito. Muito bom. Isso daí, pequeno relato aí dessa semana aí que a gente viveu uma parte musical da nossa história. Muito bom. Posso ir para uma história aqui também? Manda. O que a gente tem aí? Cara, vou mudar um pouquinho, hein. Vamos agora para o espaço. Uou. Essa semana aqui nós temos algumas comemorações relativas ao projeto ou programa Voyager. Uau. Esse é um desenho da Voyager 1, a sonda espacial, que foi lançada em 5 de setembro de 1977, há 45 anos. A Voyager 1 é parte do programa Voyager, e esse programa foi idealizado para estudar o sistema solar exterior e o espaço interestelar, ou seja, aquele para além da heliosfera, do nosso Sol, claro, né. Então, são duas naves, a Voyager 1 e a Voyager 2, e as duas foram lançadas aí em 77, com o objetivo de sair da influência do Sol. O engraçado é que a Voyager 2, ela foi lançada antes da Voyager 1. Então, a Voyager 1 foi lançada 5 do 9 de 77, e a Voyager 2, 16 dias antes, dia 20 de agosto de 1977. E o lançamento de ambas foi justamente no ano de 1977, para aproveitar o alinhamento de Júpiter Saturno e também de alguns outros planetas depois, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, para aproveitar esse alinhamento e facilitar a assistência gravitacional ao passar nessas sondas por esses planetas, eles iam ser acelerados em direção à parte externa do sistema solar. E esse alinhamento acontece somente a cada 175 anos. Então, foi uma data muito propícia para lançar essas duas sondas. E aqui tem um exemplo desse alinhamento e a trajetória das duas sondas. Você vê que elas saíram com 16 dias de diferença, só que as duas tiveram destinos um pouco diferentes. A Voyager 1 passou por Júpiter e Saturno e depois foi direto para a área, para fora do sistema solar. Já a Voyager 2, ela aproveitou uma trajetória um pouquinho diferente e depois de Saturno passou por Urano, Netuno e sim, logo depois é que acabou indo para o espaço, literalmente. Então, aqui estão as datas de abordagem de cada uma delas com relação aos planetas principais. E elas já foram lançadas há 45 anos e estão ainda operacionais, estão mandando dados para a Terra ainda. As câmeras já estão desligadas, mas elas têm outras telemetrias e continuam mandando os dados para a Terra. Só para terem uma ideia, a Voyager 1 viaja a uma velocidade de 61.185 km por hora e ela está agora a mais de 23 milhões de quilômetros do Sol. Em 25 de agosto também, data próxima aqui, de 2012, a Voyager 1 entrou no espaço interestelar. Já a Voyager 2, aguardem essa data, 25 de agosto de 2012. A Voyager 2 viaja a 55.335 km por hora, ou seja, as duas, cada uma delas é mais de 50 mil km por hora, que é coisa de 20 vezes mais do que o avião que a gente falou no episódio passado lá, o SR-71. E a Voyager 2 está hoje a mais de 19 milhões de quilômetros do Sol. E a Voyager 2 entrou no espaço interestelar em 5 de 11 de 2019. E a Voyager 2, como vocês veem aqui no desenho, ela foi a única a passar por Urano e Netuno e até hoje é a única sonda que a gente construiu que passou perto de Urano e Netuno. Nenhuma outra nave que a gente construiu passou perto desses dois planetas. E, como eu falei do 25 de agosto, tem duas datas de aproximação aqui. 25 de agosto de 1981, a Voyager 2 fez a maior aproximação a Saturno. E 25 de agosto de 89, ela fez a maior aproximação a Netuno. E nessa aproximação desses dois planetas, ela descobriu campos magnéticos que não se sabia que existiam. E outras luas que daqui a gente não conseguia enxergar. Eles descobriram novas luas ali ao redor desses planetas, né? Eu vou colocar algumas fotos tiradas pelas Voyager, para vocês verem como é impressionante. Algumas detalhes, como por exemplo, o detalhe daquele olho lá, aquele furacão eterno de Júpita, que é bem maior que a Terra. Só esse furacão é maior que o planeta Terra, né? Só esse furacão é maior. O Alaí está dando spoiler, o Alaí está dando spoiler, né? Eu vou falar, eu vou falar. Mas vamos lá. Aqui temos outra foto, o Saturno, o planeta Saturno, também como visto das Voyager. E nós temos uma foto muito bonita de Netuno, né? Também vista pela Voyager 2, que foi a única que chegou perto dele, né? O que mais que posso falar deles? Ah, tá. E tem mais uma foto muito icônica, tirada pela Voyager 1, em 14 de fevereiro de 1990, estando a 6 bilhões de quilômetros da Terra. Essa foto, à direita, foi conhecida como Blue Pale Dot, ou Pálido Ponto Azul. Vocês estão vendo a Terra aí, como fotografada pela Voyager 1, a 6 bilhões de quilômetros. Já acharam a Terra, hein? É esse pontinho aqui, ó. Nossa Senhora! 6 bilhões, tudo que vocês conhecem, já viram na vida, está nesse pontinho, né? Está aí dentro, né? Tudo que vocês conhecem, andaram, passearam, oceanos, tudo está nesse pontinho aqui. 6 bilhões de quilômetros de distância, né? Essa foto faz parte de uma série de imagens que foram feitas pela Voyager logo antes que ela desligou sua câmera. Então, foi uma das últimas fotos antes da Voyager 1 desligar a câmera e nunca mais mandar a foto para a Terra. O Carl Sagan, né? Tu me conhece lá da série lá do Cosmos, livros, ele foi cientista, ele foi parte do time de imagens do programa Voyager e ele, depois dessa imagem, 4 anos depois, lançou um livro homônimo, Blue Pale Dot, que está ali a capa dele à esquerda, com relatos aí sobre astronomia, sobre o futuro da Terra e etc, né? Então, está aí o registro da imagem Blue Pale Dot. Bem pequenininho aqui. Mas eu queria... Quer comentar alguma coisa? Eu vou já emendar mais um assunto aqui. Então, queria... Agora fiquei curioso nesse chat aí, seu Alair aí, quero saber dessa... Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Mas eu vou mudar um pouquinho de assunto agora, porque é um assunto que tem um relacionamento tênue com esse aqui, mas para quem tem a nossa idade, mais ou menos, aqui, pode ser que se lembre que, em 4 de setembro de 1975, foi a hora o primeiro episódio de uma série britânica de ficção científica. Essa série foi ao ar duas temporadas, né? De 75 a 77, e teve um total de 48 episódios. É a série Espaço 1999. Conhece essa daí? Já viu, não, Queza? Vixe Maria, cara. Não vi, não. Eu gostava dela. Foi ao ar de 75 a 77. A história gira em torno do seguinte. Tem uma base lunar alfa na Lua, obviamente, né? E tem uma explosão de lixo nuclear armazenado do outro lado da Lua em relação à base. Essa explosão foi tão forte que expulsou a Lua da órbita terrestre e do sistema solar. E ela foi rumo ao espaço perdida, levando os 311 habitantes dessa base lunar. E a história se enrola nessa, que eles vão encontrando seres alienígenas e outras coisas aí nessa viagem rumo ao nada, né? E ela rendeu 48 episódios. E quem estreava os atores principais dessa série, quem assistia, põe aí no chat, né? Acho que ninguém assistia, porque ninguém pôs nada aqui no chat. Eu só ia assistir a Espaço 1999. Mas os atores principais eram Martin Landau e Barbara Bain. Então, tá aí a foto deles, acima. E aí embaixo, mais outras pessoas que fizeram parte dessa série. E qual que é o link que eu queria comentar dessa série que estreou, né? 4 de setembro também, né? É com a Voyager. É que no episódio 6... Olha aí, eu tinha certeza, tinha certeza... Se ele não assistiu a série lá, com certeza, em alguma busca, ele já achou essa série e assistiu todos os capítulos e sabe o nome de todos os atores e do personagem. Nossa Senhora, hein? Não vou tão longe assim, não. Mas o interessante é que Martin Landau e a Barbara Bain eram casados, né? Eles eram casados já desde 1957, quase 20 anos de casados. Mas a gente vai falar deles ainda. Vai ter mais uma referência a eles no remute de hoje. Mas eu queria comentar que no episódio 6 dessa série Space 1999 chama-se Voyager's Return, o retorno da Voyager. E a trama é a seguinte. Está se aproximando da base lunar perdida no espaço, a Voyager 1, que supostamente seria uma sonda espacial lançada pela Terra em 1985, com o objetivo justamente de explorar regiões distantes em busca de vida inteligente. E ela está retornando. Eu não vou dar mais spoiler dizendo do que se trata o resto desse episódio, mas o engraçado é que eles comentam da Voyager, na época de 1975, ainda não tinha sido lançada a Voyager 1, né? É isso que eu ia falar, não tinha sido lançada, né? Não tinha sido, mas talvez já existisse o programa, então talvez o pessoal já, sabendo que existiria o programa, eles falaram justamente, colocaram na referência do episódio 6 a Voyager 1, que seria justamente a Voyager 1, que seria lançada dali a dois anos. Caraca! Então, essa daqui é uma foto do seriado, não é a Voyager real, mas seria uma criação artística para justamente esse episódio. E daqui a pouco vamos ter mais links com isso tudo que a gente acabou de falar aí. Caramba! Eu estou aguardando aqui o link do Star Trek aqui. Opa, vamos ter, vamos ter. Ah, é? Mas diga lá, o que você tem para a gente aí? Então, na verdade, eu ia fazer um link com o Star Trek também, mas aí... Mas faz, faz, que depois eu faço outro. É, então, porque teve o primeiro episódio da primeira temporada da série de ficção Star Trek, que foi ao ar em 8 de setembro de 1966, pela NBC, e foi escrito por George Clayton Johnson e dirigido por Mark Daniels. Apesar de ter sido o primeiro episódio da série a ter ido ao ar, chamava The Man Trap, ele não foi o primeiro a ser produzido. Ele teve dois... Quatro outros episódios que já haviam sido completados, mas a NBC escolheu estrear a série com esse episódio porque, segundo a emissora, ele era o mais assustador e o mais explorável que os outros. Então, só enredando aí o 8 de setembro de 1966, esse episódio aí, quase 10 anos antes aí... Não, 10 não, quase não. É 11 anos antes do lançamento da Voyager que você estava falando aí. Perfeito. E o Alair passou as reprises na Bandeirantes no início dos anos 80. Com certeza, o Alair não fazia nada da vida no início dos anos 80 e ele ficava lá assistindo o Star Trek. Sensacional. Esse era o link que eu ia fazer. Eu vi vocês falando da Star Trek. Falei assim, peraí, deixa eu botar aqui uma contribuiçãozinha. Tá, mas vai ter mais. Mas diga aí. Eu vou pular aí duas rapidinhas que eu tinha mandado para você, duas fotos, e vou falar de uma história engraçada, cara. Também tem a ver aí com o hino, né? Já falei do hino da independência, vou falar do hino da república agora. Em 2 de setembro de 64, faltavam 5 dias para o desfile de 7 de setembro, e foi o primeiro desfile, né? Depois do golpe de 1964, quando uma nota de 19 linhas do jornal Diário da Noite, de Santo André, acusou o quinteto Oliveira e seus black boys de ter tocado o hino nacional em ritmo de twist durante um baile. Olha só, isso na época... Uma acusação gravíssima, hein? Uma acusação gravíssima, e é engraçado, né? Porque fazer qualquer alteração no hino, na bandeira, mexer em qualquer símbolo nacional, na época era crime. Hoje é poesia, né? Você fazer um rearranjo, né? Então, na época, isso daí deu um que procó danado, né? No dia 10 de setembro, o secretário de Segurança Pública, general Ivanhoe Gonçalves Martins, encaminhou à direção da Delegacia de Ordem Política e Social, o DOPS, um recorte contendo a notícia do Diário da Noite. A Ordem dos Músicos do Brasil intimou a turma do Oliveira a depor em processo ético-profissional instaurado para apurar o caso. Após os veteranos Antônio Torqueia e Osmar Milani, que também trabalhou com Silvio Santos, ouvirem as explicações dos denunciados, a execução da partitura incriminada, eles assinaram um parecer de 26 linhas que concluiu que o Diário da Noite noticiou uma coisa que não aconteceu de verdade. Tratou, segundo eles, de um mal-entendido provocado pelo solista que, levado pelo entusiasmo, improvisou alguns compassos na execução da música American Patrol, que na Segunda Guerra a orquestra de Glenn Miller tocava para animar as tropas dos Estados Unidos. Então, eu acho que eu não mandei esse link para você, né, Marcelo? Não, acho que não, não é sim, não. Ah, eu vou mandar esse link para você. Daqui a pouquinho eu mando, senão eu perco aqui o meu enredo, cara, mas é interessante a gente ouvir um trechinho da música, dá tempo da gente botar um trechinho da música? se vai dar para colocar o áudio do áudio aqui agora. Ah, então tá. A gente pode deixar o link aqui na descrição depois. É, porque o comecinho da música é um twist mesmo, e ela fala e ela fala ele faz essa crescente assim e o pessoal que estava lá achou que os caras estavam fazendo uma brincadeira com o hino nacional e não era, né? Então, depois dessa do laudo ali, desse parecer que a Ordem dos Músicos do Brasil mandou para o pessoal do DOPS, né? Eles constataram que não havia culpabilidade para enquadrar os músicos nas penas culminadas no Código de Ética Profissional e da Justiça Militar. Então, nessa, né? Quando tudo parecia esclarecido, né? Que a OAB encaminhou esse parecer, ela encaminhou também o nome e o endereço dos músicos com uma foto do conjunto. Só que já era tarde demais. o exército já havia emitido um despacho para que fosse averiguada a nota do Diário da Noite com o título Hino Nacional em Ritmo de Twist. Esse era o título da manchete, né? E aí, o chefe do Estado-Maior General Durval Campello de Macedo enviou um ofício à pasta de segurança que, por sua vez, despachou o material para o DOPS, que, por sua vez, enviou um representante militar para ouvir o guitarrista da banda chamado Demersílio Viana, que foi o autor do solo que gerou toda essa polêmica, e o Demersílio, além de ser um bom guitarrista, ele era um ex-cabo do exército e ele foi direto ao assunto. Falou assim, cara, eu não ia macular um patrimônio que eu mesmo ajudei a zelar. Então, no relatório final, a entidade que foi lá do DOPS para averiguar o que tinha acontecido constatou essa primeira estrofe da música American Patrol e, no relatório final do DOPS, ele concluiu que o conjunto Oliveira e seus Black Boys apenas citou num improviso feito pelo Demersílio uma música cujos primeiros compassos têm certa semelhança com o hino nacional. E assim ficou patenteado esse ridículo da pataquada. Essa história foi, só para eu citar a fonte aqui, ela foi retirada do livro Do Calipso ao Tcha-Tcha-Tcha Músicos em São Paulo na década de 60 de Fernando Litte Barros. Então, eu vou mandar de qualquer maneira um link aí para você, Marcelo, se por acaso a gente conseguir passar um pedacinho, só os primeiros 20 segundos aí da música, eu mandei para você o link. Se a gente conseguir legal, ela ilustra bem. Depois eu tenho duas brincadeirinhas para falar aqui, se der tempo de você colocar o link, beleza, senão ficamos por aí. Eu vou tentar, eu não sei se dá não. Normalmente tem que subir primeiro. Aí está a capa do disco ali, do Oliveira e seus black boys, a manchete do jornal ali, hino nacional em ritmo de twist e o ofício emitido ali pelo DOPS para que fosse averiguado o que aconteceu no baile em Santo André. que doideira de confusão, hein? Pois é. Ditadura militar é uma pataquada, falando o Gugu ali. É bem isso mesmo, não é, cara? E o pior não é nem só o lance da ditadura, mas é esse negócio de você realmente não poder colocar o seu sentimento numa coisa que é tão verdadeira, né? Já que o hino nacional representa a gente, que coisa bonita é a gente poder hoje cantar o hino de qualquer forma, com um solo de guitarra, com uma voz bonita, fazendo uma ópera, é muito bacana. Esse daí é o link do Glenn Leder. Eu vou colocar aqui, vamos ver se você consegue ouvir aqui essa... É só os primeiros 20, 30 segundos. Vamos ver. E aí ele repete. É, pior que lembra mesmo, né? Você é muito fera, Marcelo. É, o Antônio lembrou do Hendrix com o hino americano, né? Pois é, não tem cabimento, cara, a gente não poder fazer. Tudo bem que o Hendrix ali ele estava protestando, mas, anyway, é legítimo, né? É legítimo. O hino representa a gente. O que é uma pataquada pra mim é fazer o que a nossa amiga fez lá de pisar na bandeira. Isso daí pra mim é uma pataquada. já exagerou demais aí, né? Já não está o hino americano, né? É, protestar é legítimo, é uma coisa, mas esse é um símbolo que representa uma nação. Não sei se você... Aquele nosso astronauta, quando ele foi pro espaço, esqueci o nome dele, ele está até... Marcos Pontes. Exatamente. Ele levou uma bandeira do Brasil junto com ele e ele ia ser o segundo astronauta a entrar na cápsula quando eles acoplassem ali na estação espacial. E quando o comandante, que era o primeiro cara que ia entrar, viu ele com a bandeira do Brasil, falou assim, você vai na frente. Ele falou, não, mas não é o combinado. O certo é você ir na frente. Ele falou, não, mas você está representando uma nação. Então, você tem prioridade. É bacana isso, é respeitoso. Então, por mais que você não goste do Brasil, não goste da situação, não goste das coisas, existem símbolos que representam a nossa nação. E a gente tem pessoas lindas aqui, pessoas muito capazes, muito inteligentes, que contribuem. Então, não dá. Não dá para a gente simplesmente renegar um símbolo. Acho que você pode protestar, espizinhar, não. Bom, tem a minha última história. Você quer falar alguma coisa antes? Posso ir para a minha última? Não, manda, manda. Você tem mais foto aí, você vai falar depois das fotos? Eu falo, se quiser, eu dou um toque agora, que é o seguinte, na verdade é só uma passagem, que em 8 de setembro de 1504, foi a primeira apresentação pública da estátua de Davi do Michelangelo. Então, tem uma foto aí do Davi e o Michelangelo do lado. E do lado, do lado, um cara legal para caramba. Essa é uma foto de um ícone histórico e do lado tem o Davi do Michelangelo. Ah, perfeito. essa é no Louvre, não é? Essa é na Academia de Artes de Florença. Ah, de Florença, ali está a original, então. Essa é a original, em Belas Artes, na Academia de Belas Artes, acho que é Belas Artes de Florença. E tem, na verdade, ele ficou exposto no começo ali, quando ele foi apresentado pela primeira vez, ele ficou na praça, puxa, eu vou lembrar, estava decorando a fachada da Santa Maria del Fiore. E depois, a estátua começou a se deteriorar e ele foi, ele passou para dentro ali da da Academia de Artes e eles colocaram uma réplica no local e hoje tem uma réplica lá. A original é essa daí? A original é essa daí. muito bom, Davi. E tem uma outra, já que o Antônio falou do Jimi Hendrix, dia 6 de setembro de 1970, o Jimi Hendrix fazia a última apresentação da vida dele. Isso daí, com esse, com essa trupe aí, né? Essa é a foto dessa última apresentação? Exatamente, exatamente. O show ocorreu na ilha Isla of Fairman Festival na Alemanha e no final da apresentação os Hells Angels, que a gente já viu que eles aprontavam pra caramba, eles já vinham causando confusão desde o início do festival, eles roubaram a bilheteria e levaram toda a arrecadação do evento. Meu Deus do céu, só causando, hein? Os Hells Angels, tudo de boa, né, cara? É do diabo, esses Hells Angels, né? Esses caras são. Dá pá virada. E aí, o que mais que a gente tem? Cara, vamos fazer agora uma continuação da viagem. A gente falou de Vordia, a Leia falou também de Vordia, né, vamos lá. Tomei anacrônico aqui, eu vou citar de novo Star Trek, mas não por causa da data, porque aqui é 7 de dezembro de 79, quando estreia o filme Star Trek. Está aí o cartaz. Star Trek, The Motion Picture, aqui, Jornada nas Estrelas, o filme. A foto à direita tem o além todo, à esquerda tem o diretor Robert Wise e à direita o famoso produtor Jenny Roddenberry, bem à direita de tudo. E a turma que a gente conhece aí no meio. Qual que é a ideia desse filme? A Enterprise vai investigar uma força alienígena em direção à Terra. E essa entidade alienígena se chama Vigir, justamente o que o Alair colocou aí, Vigir. E essa Vigir é uma máquina viva, não biológica. O Spock vai até ela e o que ele descobre? Vamos ver o que ele descobre. Cadê? Espera um pouquinho aqui. Essa é a entidade alienígena que chega, está indo em direção à Terra e a Enterprise vai lá entender o que é isso. Ela se auto-intitula Vigir. E aí, quando chega perto, olha lá, Vigir. É a Voyager. É a Voyager. É a Voyager que foi, na verdade, no filme, retratada como sendo a Voyager 6. No filme, diz que é a Voyager 6, que nunca aconteceu, na verdade. A Voyager teve um e dois, mas o filme é de 79, dois anos depois do programa Voyager. Então, pode ser que daria tempo de lançar mais. Mais Voyagers 2, 3, 4, 5, 6, que não aconteceu. Mas o filme retrata a Voyager 6, que teria sido, hipoteticamente, lançada no século XX. Todo mundo pensava que ela estava perdida, porque deixaram de receber os sinais dela, pensavam que ela tinha se metido num buraco negro e sumido. Mas, na verdade, ela foi encontrada por uma raça alienígena que a modificou para tornar mais eficiente em sua missão de aprendizado. Modificaram a nave, ela ficou daquele outro jeito que a gente mostrou na foto anterior, e aprendeu tudo o que se podia aprender ao longo dos séculos, e aí virou uma entidade com consciência. E aí, sabendo tudo o que se podia saber, ela quis reencontrar-se com o seu criador. E quem é o criador da Voyager? um ser humano. Então, ela queria voltar para a Terra para conhecer o seu criador. E aí, nós temos... Aí, o resto do filme eu não vou contar, obviamente, quem quiser vai assistir o filme. E aí, temos... Víder é o que? É a Voyager, a plaquinha, só que foi apagada com o tempo o Y e o A, por isso que ela se intitulava Víder quando, na verdade, era a Voyager. Agora, uma coisa que... não sei se o Alair, o Antônio Cardos, que devem ter visto o Víder aí... É, o Alair já falou ali que ela está aguardando o retorno do criador. É por isso voltando à Terra, exatamente. Agora, será que o pessoal percebeu do lado esquerdo da plaquinha esse símbolo esquisito aqui? Você não viu o Víder aqui escrito, o planeta, como é que é o nosso planeta, mas dá para ver direitinho? São duas bolinhas e parece uma estrela, né? Aham, e tem... parece o globo embaixo ali. Não, aqui acho que é uma mancha mesmo de desgaste, né? Mas essa estrela, vocês sabem, põe no chat, o que é esses... Ninguém acho que reparou no filme, nem eu, obviamente, reparei no filme e acabei reparando recentemente o que é essas duas bolinhas e essa estrelinha aqui do lado. What the hell? What the hell? É... Olha o Alair. Olha o Alair. Olha o Alair. Essa aqui à direita é o Golden Record que está na Voyager 1. Um monte de informações e nós temos aqui essas duas bolinhas são dois estados fundamentais do átomo de hidrogênio e aqui a localização da Terra, cadê? Em relação a 14 pulsares conhecidos. E aqui, está muito pequena a imagem, provavelmente tem um serrilhadinho, é um código binário que representa a frequência de pulsação desse pulsar. Cada pulsar tem uma frequência única. Então, seres extraterrestres conhecerem esses mesmos pulsares, pela frequência deles vão saber quais são e aí tem as coordenadas em 3D da Terra em relação a esses 14 pulsares. E é justamente essa imagem que está aqui. Então, eles tiveram cuidado de colocar na plaquinha da Voyager uma informação que existe realmente como parte do registro da Voyager. Tem outras coisas também, mas isso aqui está na plaquinha aqui do lado. E que está no disco de ouro que está dentro da Voyager gravado lá e que tem o coisinha do pai lá que a gente falou outro dia. Isso, exatamente. Está gravado o coisinha do pai também. Por isso que mandaram a Vidya de volta para a Terra. Vai de volta para lá. e não manda mais essas... Muito bom. Mas eu queria emendar aqui agora um outro assunto. Se encontrar, devolver nesse endereço. É mais ou menos essa a ideia. Se encontrar aqui, com 14 pulsares, a estrela está aqui, a Terra está ali. Só não vem trazer pessoalmente, né? No caso, mandaram o Vidya, né? É. Isso daí é a comprovação que existe vida inteligente fora da Terra, né, cara? Porque eles não quiseram vir para cá para devolver, né? Vai que encontra a coisinha lá, né? Ou vai que tem música pior, né? E tem! E tem! Bom, agora eu vou dar um twist aqui. Eu vou começar na mesma toada aqui de série de ficção científica, mas aí eu vou mudar para a música. Uau! E... Olha lá, vamos ver quem pega essa, hein? ó, 17 de nove de 1966, primeiro episódio da série de TV americana, X, né? Essa série foi ao ar de 1966 a 1973, durou sete temporadas, 171 episódios. Ao todo, foram 11 atores que se revezavam entre eles, entre os principais, ao longo dessas sete temporadas. Acabou, né? A série em 73, ela teve um remake em 88, com duas temporadas, 35 episódios, e só um ator da série original veio para esse remake aí de 88. Acabou esse remake, né? Em 89, teve uma franquia de filmes com seis filmes, o primeiro em 96 e o sexto em 2018, e vem aí o próximo filme em duas partes, que vai ser lançado em 2023 e 2024. De que série que eu estou falando? Olha só, teve série original... O espaço é mais antigo, né? É, mas não teve um remake em 88 e aí seis filmes de cinema, que ainda vai lançar mais dois aí no 2023 e 2024 em duas partes, hein? Dá mais uns segundinhos aí para o pessoal chutar aí que série que é essa. e o pior é exatamente a Laetê, mas em cinco por quatro. O Laetê não quis dar spoiler. tã, 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 tã. Aí, boys, temos aí Mission Impossible. E quem está aí nas primeiras três temporadas? Martin Landau e Barbara Gain, o mesmo casal que fez Espaço 1999 e depois, porque Espaço 1999 veio depois. Já Martin Landau e Barbara Gain participaram das três primeiras das sete temporadas dessa série. Mas, como eu falei, teve 11 atores principais aí que foram se revezando, né? Bem bacana. E já vou dar um outro spoiler aqui. Deixa eu só ver qual é o slide aqui para não falar besteira aqui. Ah, sim. Está mais para frente, está um pouquinho. Eu vou falar isso primeiro e depois eu volto porque eu quero ressaltar da música, né? Então, nós temos aqui novamente o Martin Landau e a Barbara Gain à esquerda no Espaço 1999 e à direita como astros do Missão Impossível. E quem também esteve no Missão Impossível do Star Trek? Leonardo e o Spock, ele também fez parte do Missão Impossível na quarta e na quinta temporadas. Está aí ele junto com outros atores da série e algumas imagens dele aí meio que disfarçada aí trabalhando aí para Missão Impossível. Que doidão. Agora, deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui os slides. E ele não tem a orelha pontuda, né, cara? É. Ah, e aqui é quando ele se encontrou com a Víder. Aqui é a imagem do filme que ele está em aproximação ali da Víder. Mas o que eu queria ressaltar mais na verdade aqui quando falo do Missão Impossível. Aqui tem a... de rir com os comentários de rir com os comentários aqui, cara. O prenúncio é com nós mesmo, né? Muito bom. Aqui está a Missão Impossível original e esse daqui é o remake em 1988 e esse ator Peter Graves é o único da série original. A gente voltar aqui, ele está aqui na série de 66 e também na série de 88. Os outros atores eram outros. Mas o que eu quero comentar agora para finalizar a minha parte aqui é dar um twist e ir para a música, a icônica música que é de quem? Lalo Schiffrin. Está ele ganhando o Oscar Honorário pela sua obra. Lalo Schiffrin, ele é um pianista, compositor, arranjador e regente argentino-americano. O nome deles é Boris Claudio Lalo Schiffrin. Lalo é um apelido, né? É Boris Claudio Schiffrin. Está vivo, hoje tem 90 anos de idade. Ele foi, além de responsável pela saber a abertura do Missão Impossível, ele também foi responsável pelas trilhas sonoras dos filmes Rebeldia Indomável com Paul Newman, Bullet com Steve McQueen, THX 1138 um dos primeiros filmes de George Lucas, Operação Dragão com Bruce Lee, Horror and MTVU e a trilogia A Hora do Rush com Jack Chan. Então ele fez a trilha sonora de tudo isso aí. Ele ganhou cinco vezes o Grammy, foi nomeado seis vezes ao Oscar e quatro vezes ao Emmy e ganhou, como você vê nessa foto aí, um Oscar honorário em 2019, pelo conjunto da obra. E a música que ele compôs para a série ainda é usada em todos os filmes da franquia, sempre recebendo algumas adaptações e arranjos. O Linkin Park fez um arranjo também. Então eu vou mostrar agora três videozinhos para vocês. Um deles vai dar problema de direitos autorais ou dois, mas não tem problema se eu tiver que tirar o som e coloco o link do vídeo original. O primeiro deles eu vou lá na origem e mostrar um pouquinho do início da música que Lalo Schiff comprou com ele mesmo tocando ao piano. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Muito bom, hein? O Alain já me corrigiu aqui que eu falei o Linkin Park, mas não é. é do Linkin Park. Eu também confundo esse nome. Eu também confundo os nomes. Eu lembrei da banda que tem aquele rap no meio e tudo, mas não é Linkin Park. Linkin Park é muito... Mais metal, né? É, mais metal. Não é tão hip hop, tão rap assim. É. Agora vou colocar um outro videozinho que aí é Saudosismo Puro que é a abertura original da série. Teve várias aberturas, mas vou colocar uma delas aí. Achei de 69. Vamos lá. E aí E aí O que é isso? O que é isso? E agora o último videozinho que eu vou colocar, ele justamente mostra as duas adaptações famosas, uma delas foi feita por Adam Clayton e Larry Millen, integrantes da banda U2, para o filme primeiro, né, do Tom Cruise, e a Limbisc, justamente, que fez para o segundo filme da franquia. Vamos lá? Bora. Eu vou colocar, os dois vídeos estão na sequência, né, para mostrar bem a diferença, a entrada de um deles e a entrada de outro deles, um jeito diferente do arranjo. Manda lá que eu estou me divertindo aqui com os comentários, cara. Estou chorando de rir aqui, cara. Manda lá que eu estou me divertindo aqui. Manda lá que eu estou me divertindo aqui. Manda lá que eu estou me divertindo aqui. Tá aí, as duas versões aí, mais recentes, das aberturas dos dois filmes. Eu acho essa versão do Limbisc, legal pra caramba. E o Alain até citou aqui que eles levaram para 4x4 para ficar mais fácil ali, mais maleável ali a execução. Nem todo mundo é um Lalo Schiffer, né? É, pois é. Mas é muito legal, mas de qualquer maneira a versão é muito legal, cara, deles, cara. Esse rap aí no meio é muito bacana, cara. Tem que modernizar, né, cara? Tem que fazer um... Sim, tem que mudar alguma coisa, né? Tem que adaptar para o que está na moda hoje, né? Pois é. Muito legal. Espero que o próximo Missão Impossível não venha com o Pablo Vittar gritando lá, né? Tá bom. Bom, terminei minha marca aqui. É, não, tomara que não. Então vamos mandar o abraço para os aniversariantes do dia. Vamos lá, e se tem mais alguma coisa. Depois a gente faz o Remulti News aí, temos ainda o Remulti News aí hoje. Não vou embora. Verdade. Então vai lá, rapidinho aqui. Vou só mandar um abraço. Aniversário do José Aldo, lutador de MMA. Também aniversário da Maria Rita, filha da Elis. Da Ana Carolina, outra cantora brasileira aí também. Aniversário hoje do Henry Thomas, que foi aquele menino que fez o Elliot no ET. Filme do ET. Ele também teve uma participação naquele filme Espírito Selvagem, no papel de Lance Rowling. Juntamente com Matt Damon e Penelope Cruz. Gangs de Nova York. E ele participou também de um filme que eu adoro, cara. Que é Lendas da Paixão. Que ele era o irmão caçula do Brad Pitt. Muito legal. Abraço aí ao Henry Thomas também. Tá fazendo 52 anos. 51 anos. O Daniel, cantor de sertanejo aí, da antiga dupla João Paulo e Daniel. O polêmico Crack Neto, fazendo aniversário hoje também. Adam Sandler. Ailton Graça, ator brasileiro aí também, que tem uma filmografia gigantesca. Renato Gaúcho, outro personagem aí do futebol. O ator Hugh Grant. Em memória, o Otis Redding e o Beto Carreiro também fariam aniversário hoje. E essa semana a gente também tem os aniversariantes que passaram dia 8, dia 7, dia 6. Daniela Hipólito, Fernanda Abreu, o ator Paulo Bete. E em memória também o ator Peter Sellers. Chrissy Hynde, do Pretenders. O Buddy Holly, que você falou outro dia lá, do dia que a música morreu. Dolores O'Riordan, que era do The Cranbers, falecida também. E aniversário essa semana também, do Roger Walters. Esses são os aniversariantes. Meu abraço caloroso aí para toda essa galera. Legal. Você falou de Peter Sellers, né? Estava lembrando esses dias aí, até com um colega aí do primeiro filme lá, da Pantera Cor de Rosa lá, e tem até um clipe maravilhoso lá da música Melhor Estaceira, que qualquer gente traz aqui para o remute. Fantástico. Comentou do Otis Redding, só para lembrar que tem o Otis que criou o freio de emergência para o elevador e foi... Do elevador. Remutes aqui, quem quiser dar uma olhada lá nos primeiros remutes. E é isso aí. É isso aí. Vamos lá para o Romilt News? Está pronto. Vamos, bora para as cabeças. Então, vamos lá. Ficou de série agora, né? Tem as nossas novidades aqui, as nossas notícias. Vamos lá. As notícias que você acredita, se quiser. Remute News, sua fonte confiável de notícias inverídicas. O ex-jogador de futebol e agora sócio-proprietário do Cruzeiro e presidente do Real, Vila Dolin, da Espanha, Ronaldo Nazário, também conhecido como Ronaldo Fenômeno, esteve a semana passada passada no Rock in Rio e decidiu investir em bandas de rock. Essa semana ele assinou o contrato com o U2 e o Iron Maiden, comprando as duas bandas. Ele já propôs algumas mudanças que, como ele mesmo disse, darão um resultado expressivo. O U2 vai incorporar o guitarrista Chimbinha, que não conseguiu se recolocar após o fim da banda Calypso. E em homenagem a seu pai, Nélio Nazário de Lima, o Iron Maiden passaria a se chamar Nazário Maiden. Startup de Minas Gerais lança uma nova forma de comunicação sem fio que rivalizará com o Wi-Fi. A nova tecnologia utiliza ondas sonoras e é ideal para comunicação interpessoal, sendo livre de licença para utilização em qualquer área pública do estado de Minas Gerais. O nome do novo padrão é Waiso. Em uma homenagem com muita emoção pelo falecimento da rainha-mãe, o antes-príncipe de Gales e agora rei Charles cantou para uma legião de mais de 300 mil ingleses a música que o consagrou Georgia All My Mind. Identificada em uma área no interior do estado de São Paulo, onde coisas estranhas têm acontecido às pessoas que passam por lá. Testemunhas dizem ter visto estranhas formas de vida rastejando pelo local à noite. O local fica próximo à cidade de Pirassununga e já está sendo chamada de Área 51. Evitar o local, então, é uma boa ideia. Passe por lá com moderação. Há dez anos, em 8 de setembro de 2012, era leiloada uma cueca do Elvis Presley, que ele teria usado em seu último show em 1977, e a cueca foi leiloada pela quantia aproximada de 500 mil reais. O comprador da peça, que não teve o nome revelado, pagou mais de 500 mil reais para fazer um teste de DNA para confirmar se a freada de bicicleta era realmente do rei. E esse foi o seu Remulti News. Muito obrigado. Boa noite. E a gente aqui, só lembrando, semana que vem tem o Remulti 26, comemorando aí seis meses de Remulti, hein, Marcelo? Muito bom. Ninguém aguenta mais, né? Ele está ficando mais engraçado, cara. Com certeza. A gente está tendo as participações inusitadas, cara. Pelo menos eu estou me divertindo muito, eu me divirto mais com os comentários do que com as histórias. É, a gente não ganha dinheiro, mas se diverte. Muito bom. O importante é isso, é dar em seja aí para o pessoal comentar, e aí a gente tem história para contar depois. Legal. Então, legal, gente. Muito obrigado. Bom fim de semana da Independência. Visitem o Museu do Ipiranga, que reabriu aí ontem, né? E deve estar fantástico. Ah, eu já vou comprar meu ingresso aí, ver se a semana que vem já tem. Pegar uma tardezinha aí do dia de semana. Vou lá fazer minha visitinha, cara. Legal, galera. Bom final de semana a todos. Para você também, Marcelo. Um abraço e até sexta-feira que vem. Bom fim de semana. Até a próxima. Valeu. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL